Olá meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mais essa conversa desse dia é uma grande honra e um grande privilégio para mim estar aqui. Hoje eu quero meditar mais um pouquinho na mensagem as 10 virgens e os 144 mil. O profeta de Deus, a mensagem dele é a única mensagem que veio revelar de fato o que é a marca da besta. Uma quantidade incontável de pessoas no mundo já está enganada pensando que a marca da besta é algum tipo de controle eletrônico que a pessoa vai carregar na testa ou debaixo da mão. Se você pensar bem direito, isso seria uma coisa muito simples e muito clara. Quem seria enganado? Quais religiões seriam enganadas? Você conhece os adventistas, os protestantes de um modo geral, tem pregado a respeito da marca da besta, eles têm se referido ao controle mundial, a religião única, a guarda desse ou daquele dia, que a marca de Deus é um chip debaixo da pele, ou melhor, que a marca da besta é um chip debaixo da pele, ou um carimbo na testa, essas coisas assim. Irmão, o único que tem a resposta verdadeira, e o único que veio revelar o que de fato é a marca da besta foi o profeta de Malaquias 4. E o único povo que não será enganado serão os eleitos que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, porque é impossível enganar aquele que carrega a semente eleita, a semente predestinada. Porque em todas as sete cartas de Apocalipse, elas terminam com a mesma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o ponto está exatamente ali. Quem tem ouvidos, ouvirá a voz do Espírito Santo. Porque Jesus disse, minhas ovelhas, ouvirão a minha voz. Não dar ouvidos é ser marcado com a marca da besta. Vamos lembrar do que está em Êxodo capítulo 21, e também em Levíticos capítulo 25. Quando soava o ano do jubileu, a trombeta do jubileu, veja, todos os cativos, todos os presos, todos os escravos, todos os endividados, saíam livres e as propriedades voltavam para as mãos do dono original, porque a dívida era anulada, era o dia do perdão, era o dia da expiação. Por isso em Isaías 61, quando Jesus Cristo se levanta na sinagoga e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, ele leu o verso 1, e a metade do verso 2, ele estava falando do ano do jubileu, que era o ano aceitável, ali estava a trombeta soando, libertando o povo das tradições, dos enganos religiosos, libertando o povo da escravidão de Satanás. Veja, a trombeta do jubileu. Por isso nós temos a mensagem de Apocalipse 10, verso 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos dos profetas. A trombeta do jubileu, chamando a igreja para fora da prisão, para fora do enredo, do engano religioso. Mas a trombeta tinha que dar um som certo, e ela tinha que ser tocada por um certo tipo de sacerdote. Veja, e ela soava, veja, justamente no primeiro dia do mês 7, para chamar o povo para a festa do dia 10 do mês 7. E a cada 50 anos, então, soava essa trombeta. Era o ano do jubileu, o ano do perdão. E tinha duas bênçãos desse ano. Primeiro, as dívidas eram anuladas. E segundo, cada família voltava à sua terra original, a sua herança, porque a terra não podia ser vendida perpetuamente. Ela ficava nas mãos daquele que estava endividado ou que perdeu as suas propriedades, na mão do comprador, somente até no ano do jubileu. E a terra avalia de acordo com os anos que ainda faltassem para soar a trombeta, porque quem comprava a terra ou arrendava sabia que no ano do jubileu a terra saía de graça ao dono original. Veja, mas se o escravo, se aquele que estava endividado, aquele que não queria voltar para a sua casa, não queria voltar para a sua família, estava contente com a escravidão, contente com o seu estado, estava feliz com o seu dono, eles o levavam lá no templo e tomavam uma sovela e furavam a sua orelha. E daquele dia em diante, nunca mais ele poderia ser livre. Ele recebia uma marca na sua orelha. Por isso o Espírito está se referindo nas sete cartas das sete igrejas. Quem tem ouvidos? Por quê? Porque era na orelha que era colocada a marca e o indivíduo nunca mais poderia ser livre. Veja, foi por isso que em Cádiz Barnea, quando Israel chegou lá em marcha, veja, depois de peregrinar, saírem do Egito, quando eles iam cruzar o Jordão, eles olharam para trás. Eles queriam voltar para o Egito. Eles eram escravos, estavam contentes, queriam as velhas panelas de carne, o alho poró, os pepinos, as cebolas e assim por diante. Naquele instante em que eles se recusaram a cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida, eles foram furados na orelha, marcados na orelha, escravos para sempre e ali mesmo eles morreram espiritualmente. Por isso a mensagem de William Brana é a única mensagem que revela de fato o que é a marca da besta. É muito sensível. Então vamos primeiro ler mais uma vez Apocalipse 14, verso 9 a seguir, aonde está identificada a mensagem do sétimo anjo, o seu trabalho, o seu ministério de pregar a fim de revelar às pessoas o que de fato é a marca da besta. Como que elas não seriam enganadas? Como que elas poderiam fugir do erro, do erro religioso e não serem enganadas por falsas interpretações, porque o único que tem a revelação correta é o Espírito Santo e ele o revelou através do seu profeta. Então diz assim a Bíblia, e seguimos, verso 9, e seguimos o terceiro anjo, esse é o anjo de Apocalipse 17, dizendo com grande voz, veja, gritando, chamando o povo ao arrependimento, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. E o fundo do seu tormento sobe para todos sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal e o seu nome. Veja, a marca da besta ela vem desde Gênesis por toda a Bíblia. Caí foi marcado com a marca da besta. Saúl foi marcado com a marca da besta quando ele vendeu a primogenitura. Israel foi marcado com a marca da besta quando rejeitaram o profeta e tomaram um rei sobre si. Os saduceus e fariseus foram marcados com a marca da besta quando rejeitaram o filho do homem e hoje durante sete eras a marca da besta sempre esteve presente todos os que rejeitaram a mensagem de cada mensageiro foram marcados com a marca da besta e hoje muito mais os que tem rejeitado a mensagem de Malaquias 4 veja os que não ouvem a voz de Deus através dessa mensagem já estão marcados com a marca da besta então veja o que diz o profeta na mensagem às dez virgens a partir do parágrafo 310 eu já estou saltando porque ele disse ele falou muitas coisas antes disso mas veja o que você quer dizer irmão Brana falando a respeito da marca da besta como recebeu a marca da besta ele responde se você ouve a verdade do evangelho e se você se recusa a andar nela então Deus marca seu ouvido para você nunca mais ouvir isso você atravessou a linha entre a vida e a morte então você seguirá adiante com a sua organização ou denominação para sempre pelo resto dos seus dias você servirá aquele mestre para sempre vamos lembrar quando o escravo ouvia a trombeta do jubileu e ele recusava sair livre então a sua orelha era marcada e ele ficava escravo do seu senhor para sempre é a mesma coisa quando a trombeta do evangelho soa e nós não queremos ouvir nós ficaremos presos dentro de uma organização dentro de um grupo dentro de um sistema e nunca mais sairemos daquele sistema então ele continua veja trombeta soou e ele pode seguir livre é a graça de Deus é o ano do jubileu a conclusão o dia de pecado terminou irmão e eu digo a cada um de vocês que serve o pecado veja todos que estão servindo o pecado o dia do pecado acabou Jesus morreu você não tem mais que servir ao pecado você não tem que estar inclinado para credos e denominações aquele que o filho libertar verdadeiramente está livre se você deseja ficar livre estar livre no filho liberte-se de todas as coisas e sirva-o vamos por isso Apocalipse 10 o nosso parente redentor com uma peruca branca em sua cabeça nesse ano de jubileu veja aparece fora da porta para anular as dívidas anular os pecados é a nossa expiação para todo aquele que ouve a voz de Deus ouve a trombeta ouve o evangelho e quer ser livre do sistema livre da organização livre do domínio livre do pecado você tem que ouvir e crer agora se recusa não quer gosta ama as tradições ama a organização ama aquele líder ama o seu senhor quer serví-lo mesmo depois de morto continua reverenciando a sua memória e quer igualá-lo ao profeta irmão isso é uma escravidão terrível 312 mas se você não deseja então a sua organização seu senhor seja quem for que você estiver servindo colocará uma marca em sua orelha e você não será capaz de ouvir mais isto está no ouvido porque é aqui que entra a revelação e é colocada a marca na testa porque depois que a pessoa conceber algo errado ela dará a mão de companheirismo ela dará a mão de união veja se Deus alguma vez falar em seu coração e ele disser venha esta é a hora e você recusa isso então você recebe a sua marca endurecido para a verdade e ali está o selo do diabo a marca da besta o que a marca da besta faz te coloca bem de volta no romanismo preso a um sistema denominacional e você nunca virá e estará livre e servirá aquilo para sempre aí está a marca da besta porque Roma o sistema protestante que é a imagem de Roma uma organização que afastou a liderança do Espírito Santo e colocou um homem como cabeça não há possibilidade de outra coisa a não ser ficar para a grande tribulação irmão espero que ajude Deus te abençoe e até a próxima conversa se Deus quiser em nome de Jesus amém